Rapaziada, olha, eu fico impressionado com essa internet, cara, não tem mais o que inventar. Essa semana o Castanhari colocou uns stories lá falando que ah, o Bolsonaro trazendo a Copa América, o cara é surtado, né? O maluco surtado. Falando da Copa América, que não era pra trazer Copa América pro Brasil, que é uma coisa horrível, um monte de pessoa morrendo, babapá, bababá. Mano, você falando isso do teu condomínio é fácil, né? Agora o cara que lá perto do estádio tem uma lanchonete, tem um bar, deve tá querendo arrancar... Pô, deve tá com muita raiva de você, querido. Você falando isso do seu condomínio, com seu adicense estourado, é muito fácil. Não, Bolsonaro, não traz a Copa América, não. Não traz isso, não traz aquilo, Bolsonaro. Poxa, tu acha que o público que vai vir pro Brasil é quem? É o pessoal que tá na UTI morrendo, que tá com doença? Cara, não. Quem vai vir pro Brasil vai ser quem já tá vacinado, quem tá com disposição pra viajar. Tu acha que o cara que não tá vacinado vai se dispor a sair do seu país de origem pra ir pro Brasil, passar a doença pros outros? O cara que tá na China, com aquela cepa lá, morrendo. Tu acha que ele vai querer a RNA, mas a doença é sintomática. Mas, cara, faz o seguinte, Bolsonaro, antes de entrar no Brasil, tem que tomar a vacina. Aí, se ele não fizer isso, é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Cara, o bom de trazer a Copa América pro Brasil é que vai impulsionar mais pessoas a tomarem a vacina, cara. Porque a economia vai girar melhor, o Brasil vai ter mais visibilidade. E o país vai, cara, aí os outros países vão olhar pro Brasil, cara, se aumentar no Brasil, vai ferrar o mundo inteiro, cara. Que um monte de gente sai do Brasil pra tudo que é lugar. Um monte de gente que mora nos Estados Unidos vem pro Brasil pra poder voltar, entendeu? Então, o Brasil vai ter, aos olhos do mundo, uma necessidade maior de vacina. E é capaz disso até impulsionar ainda mais a vacinação no Brasil. E a vacinação no Brasil tá dando certo, cara. Tá vacinando bastante. Agora, me diz uma coisa. A doença, por exemplo, eu sou presidente. Aí me vem um cara do nada. Renato, Renato, ó. Eu trabalho lá pra Pfizer e mando e-mail também. Ó, eu trabalho pra Pfizer e já tenho a vacina. Aí, como assim? Uma vacina que tá matando um monte de... Uma doença que tá matando um monte de gente. E você me traz a vacina aqui em meses? A AIDS tá aí já há anos e anos ainda e que não tem a cura. E nem a vacina. E você me traz a vacina com uma doença que a gente acabou de descobrir e já tem assim... É, é, é. Tá bom, então. Beleza, eu vou comprar. Vou comprar. Minha posição como presidente. Vou comprar. Mas, é o seguinte. Você se responsabiliza se essa vacina tiver efeitos colaterais nocivos para a humanidade? Não, não. Eu não me responsabilizo, não. Aí é a critério de quem tomar. Mano, como é que o cara... Se o cara compra e dá merda pras pessoas, ele tá errado. Se o cara não compra e as pessoas morrem porque não tem vacina, tá errado também. Mano, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Entendeu? Agora, querer culpar o Bolsonaro por causa de tudo. Do teu condomínio é fácil, né? Agora, quando você é empreendedor e você tem que trabalhar numa lanchonete, num barzinho pra poder ganhar dinheiro. Aí, mano, aí eu quero ver você ficar contra o Bolsonaro que queria lá no início. Deixar o comércio rodando. Porque é isso que o movimento da economia a gente viu, né? A gente viu que sem entregador, sem caminhoneiro, sem... E o pessoal lá nos mercados lá, a gente não ganha nada, a gente não come nada. E o dinheiro... Como é que você... Vai pra uma ilha deserta com um milhão de reais. Vê se você vai conseguir comprar alguma coisa numa ilha deserta que não tem nada. O dinheiro, quem dá o valor é a gente, cara. E a gente precisa de trabalho pra ter dinheiro. Pra poder comer, pra poder se alimentar, pra poder viver. Agora, vocês aí do seu condomínio, de vocês, como é que vocês vão ficar? Nessa palhaçada aí, nessa besteira. Essa besteira. Aí, o Bolsonaro, isso e aquilo. Aí, vem a Nilce lá, namorada do Leon. Aquele jovem nerd, aquele anão. Ah, concordo com você, Castanhari. Concordo. Você falou coisas que estavam na minha garra. Ah, cara. Falar do Canadá é mole, né? Que aí, todo mundo tem dinheiro. Que aí, vocês ganham dólares canadenses maravilhosos. Aí, o país de primeiro mundo, né? Vocês nem estão no Brasil. Você nem está no Brasil pra poder dar pitaco aqui nesse país. Quero ver você ir lá pro... Vai lá pra Alphaville, que você tem dinheiro. Vai lá pra Alphaville pagar IPTU. Vai lá pagar gasolina a 5,20. Aqui no Rio de Janeiro é 6,50, filha. Vai lá pagar IPTU lá, caríssimo. Tá indo o Canadá na maior mordomia, né? Aí é mole. O Castanhari, sim. Eu ainda respeito o Castanhari. Porque ele está no Brasil. Está no Brasil, né, galera? Eu acho que está. Que não assiste esses youtubers ridículos, não. É isso aí, galera. Um abraço.